Olá, eu sou o professor Adair, da disciplina de Direito Eleitoral, e eu trago aqui pra você uma dica super interessante relacionada à nossa matéria. Quero falar com você aqui sobre a ineligibilidade reflexa, mais especificamente sobre uma situação de exceção da ineligibilidade reflexa. Você já sabe que essa ineligibilidade prevista lá no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição diz que a ineligibilidade vai se projetar sobre o cônjuge e os parentes com sanguíneos ou afins daquele titular de mandato de prefeito, do titular do mandato de governador e de presidente da República. Então ela se projeta sobre os seus parentes, projeta-se sobre o seu cônjuge. Mas aí, nesse mesmo dispositivo, nós temos uma situação de exceção. E é sobre essa exceção que eu quero comentar aqui com você. É o seguinte, quando nós temos esse parente com sanguíneo afim até o segundo grau, ou o próprio cônjuge, já sendo titular de mandato eletivo, nessa situação, então, nós não teremos a ineligibilidade reflexa. Será uma situação de exceção. Como assim? Imagine, por exemplo, que o prefeito foi eleito naquela eleição e na mesma eleição o seu filho foi eleito também vereador. Na eleição seguinte, o seu filho vai poder se candidatar novamente a vereador? Sim, porque nesse caso se trata de uma situação de exceção. Mesmo ele sendo filho do prefeito, uma vez sendo titular de mandato eletivo, ele pode se candidatar à reeleição. Agora, fique atento, ele não vai poder se candidatar a um outro tipo de cargo. Vamos pegar um outro exemplo aqui rapidinho para que você entenda. Imagine o governador de estado. Naquela mesma eleição em que ele foi eleito governador, a sua esposa foi eleita, por exemplo, deputada estadual. Na eleição seguinte agora, ele está ali se candidatando à reeleição e ela, a sua esposa, poderá se candidatar à reeleição? Pode sim, poderá se candidatar novamente à deputada estadual. E ela poderia se candidatar a um outro cargo, deputada federal? Ali poderia se candidatar, por exemplo, ao cargo de prefeito em algum município desse estado? Nesse caso, não. Por quê? Porque aí não se trataria de reeleição, se trataria de um pleito para um cargo diferente. E aí, a inelegibilidade reflexa, ela vai se projetar nesse caso, beleza? Então, para que se enquadre no âmbito da exceção, é necessário que seja titular de mandato eletivo e esse parente com sanguíneo afim, ou no caso cônjuge, ele venha se candidatar à reeleição, portanto, ao mesmo cargo. Como isso costuma ser cobrado na prova? Normalmente, a banca vai te trazer ali uma historinha, fulano que é casado com cicrano, fulano que foi eleito prefeito do município, mesma eleição em que a cicrana foi eleita ali vereadora, nas eleições seguintes, pretende-se candidatar e tudo mais, e aí você vai analisar as circunstâncias, observando como está colocada essa relação, em se tratando, portanto, de relação, melhor dizendo, em se tratando de um caso de reeleição, você vai dizer que sim, pode se candidatar novamente sem problema algum, não é alcançado pela inelegibilidade reflexa. Agora, se não for caso de reeleição, aí não tem jeito, não tem como se candidatar. Mas aqui, eu trago aqui um último toquezinho relacionado a essa dica. Pense o seguinte, olha só, se nós imaginamos que a questão dessa inelegibilidade se limita à jurisdição do titular, nesse caso especificamente, a banca também gosta de colocar aquela situação em que temos o prefeito do município X e temos ali o seu parente como seu irmão querendo se candidatar a vereador no município Y. Pode isso? Sim, porque na verdade a jurisdição dele vai se limitar àquele município que ele é prefeito, ele não tem jurisdição sobre o outro município. Nesse caso, a inelegibilidade reflexa não vai alcançar essa outra situação. E aí, gostou dessa dica? Peço a você aí que deixe seu like, que compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que esse conhecimento chegue ao maior número possível de pessoas. E não esquece, hein? Deixa o like aí para as nossas dicas aqui da UAB nesse projeto UAB Express. Valeu demais aí por tua atenção.